Júlio Ruiz. Ok, TT Mota, mercado bastante agitado aí pro torcedor Coxa Branca ficar aí na esperança de um time ainda mais reforçado pra sequência de temporada, né? A diretoria Alviverde segue nessa busca por mais contratações e prioridade, né, principalmente ali pro setor defensivo, especialmente pra zaga. Nesse sentido, o chileno Kusevich do Palmeiras pode ser aí mais um reforço pintando no Coxa nesta temporada, né? Um zagueiro que, como eu falei, joga no Palmeiras mas não vem sendo lá aproveitado pelo técnico Abel Ferreira aliás, já foi descartado aí dos planos do treinador português e por isso, em acordo aí com a alta cúpula palmeirense as tratativas com o Curitiba foram autorizadas e estão, posso garantir, bastante avançadas, né? Caso seja aí sacramentado, negócio aí que será por 50% dos direitos do Kusevich com o Palmeiras mantendo 25% e os outros 25% que pertencem à Universidade Católica do Chile. Valores especulados apontam aí que o Curitiba deve desembolsar cerca de 6 milhões de reais nesse modelo aí de negócio que serão, então, divididos entre Palmeiras e Universidade Católica. Eu até tenho uma informação, dando os créditos aqui do jornalista Veneca Zagrande que essa transação também engloba um percentual do meia Rafael Veiga, né? Então, se o negócio aí for concretizado do Curitiba trazendo o Kusevich aí o clube paranaense vai ceder 20% dos direitos para o Alviver de Paulista e aí com isso, Palmeiras fica com 85% dos direitos do Rafael Veiga. Além do Kusevich, a diretoria coxa branca também está aí tratando com mais um zagueiro. Trata-se aí do Lucas Pocinholo, de 28 anos, que atualmente defende o Zeyjan da China, né? Na última temporada, a tele atuou em 21 partidas lá pelo clube chinês, jogador revelado pelo São Paulo e que esteve por oito temporadas defendendo o Portimonense lá de Portugal. Dois zagueiros sendo, então, com negociações bastante avançadas, como destacava, inclusive lembrando que o prazo de inscrição ou de troca de jogadores no campeonato paranaense acaba amanhã, sexta-feira, dia 10 de fevereiro. Além dos zagueiros, TT Mota, Janaína e torcedor Alviverde, ligado aqui na Jovem Pan News, tem mais gente podendo chegar no Coritiba a qualquer momento. O goleiro Luan Poli. Ontem eu destacava que o Renan Ribeiro, né, goleiro também, estava com uma boa chance de ser anunciado como reforço. Acontece que as negociações acabaram não avançando, né, informações que eu tenho, pelo menos lá de dentro do Coritiba, é que não é nem questão de salário, uma questão de que o Renan Ribeiro estava procurando um clube para ele poder atuar com mais regularidade. Então, essa negociação não avançou. E o Coritiba já tinha conversas anteriores com o Luan Poli e o Luan Poli deve pintar aí no Alviverde. Ele que estava no Fortaleza, não vinha jogando lá no clube cearense, né, estava na reserva do goleiro Fernando Miguel. Luan Poli revelado pelo São Paulo, com passagens por Boa Esporte, Atlético Goianiense e o Esporte Recife. Aliás, a melhor temporada dele foi em 2020, lá pelo time pernambucano, com 43 partidas disputadas. Então, dois zagueiros, um goleiro, Coritiba vai reforçando o seu elenco, já pensando na sequência do estadual, se conseguir inscrever esses jogadores até amanhã, e, lógico, pensando principalmente nas demais competições da temporada, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Pois é, né, muitas informações. O Coritiba também, né, está investindo forte, né. A gente acompanhou aqui que o custo do Cusevich... Roberto Justus está abrindo caixa, bebê. Não, eu vou roubar a fala do Riva. É. Se foi pobre, não me lembro. 6,2 milhões de reais e cede parte dos direitos do Veiga. Realmente, assim, são negociações grandes, né, e para o Coritiba justamente suprir essa deficiência na defesa. Inclusive, o Pocinholo, ele foi muito bem no clube europeu, né, onde ele atuou, no Portimonense, em Portugal, por oito anos. Foram 12 gols. Também é um jogador que atua também como bom dentro da área, né, cabeceando, fazendo gol. E o Cusevich, ele não teve muito espaço com o Abel Ferreira, mas ele ressaltou que é um jogador muito inteligente, um jogador que tem uma seriedade muito grande nos trabalhos. Eu acredito que pelo fato, inclusive, dele ter pedido, né, para deixar o Palmeiras nesse momento, porque não estava tendo oportunidade, era o quarto zagueiro, ele vai vir com uma cabeça muito boa para buscar realmente espaço no Curitiba. E o Curitiba precisa, né, de um zagueiro ali, de mais um jogador na defesa para ajudar o time durante toda a temporada. Ele é muito forte no jogo aéreo, tem qualidade de passes também, e ele mesmo, né, se diz um cara com muita raça, muito rápido. Ele teve algumas dificuldades na carreira, principalmente na juventude, e depois, mais tarde, já como profissional, porque ele sofreu algumas lesões. Então, passou por cirurgia no tornozelo, acabou, né, tendo essa pausa para buscar recuperação. Isso dificultou também com que ele tivesse espaço nos clubes onde ele passou. O goleiro Luan Poli, que é do Fortaleza, né, vem do Fortaleza há 29 anos, ele também não teve muita oportunidade, até porque goleiro é aquilo, né, você fica esperando a sua oportunidade para ser titular, e se você não tem ela, se você não conquista e brilha os olhos quando você ganha aquela oportunidade, você vai continuar ali no banco de reservas. Inclusive, no Atlético Goianiense, com o Louser, ele não era nem relacionado para as partidas. Então, para ele, é mais uma oportunidade, né, vem para o lugar do Muralha, que deixava muito a desejar. Então, é um jogador que pode aproveitar quando o Gabriel não puder jogar, quando não tiver à disposição, para tentar mostrar, né, a sua qualidade, o seu trabalho. Ele jogou no esporte também. É um jogador que tem uma velocidade de reação e muita agilidade também, ajuda na construção de jogadas, mas ele disse que, apesar de ele gostar de jogar com os pés, ele sempre procura fazer o básico ali para não cometer erros, né, porque o objetivo principal dele, justamente, é passar segurança para a equipe e não deixar, claro, o time sofrer aí, cometer erros para que o time sofra gols. Então, eu acredito que são boas contratações para o Coritiba, me surpreende realmente esse investimento pesado que o time tem feito, mas, a longo prazo, com certeza, vai trazer frutos para o Coritiba, né, para que o time realmente possa ser competitivo, não só no estadual, mas como também no Campeonato Brasileiro, que é o principal objetivo da temporada. E só um detalhe interessante a respeito do Kusevich, é a repercussão nas redes sociais do Palmeiras. Tem muitos torcedores do Palmeiras lamentando, achando que ele poderia ter sido melhor aproveitado, e até os torcedores palmeirenses se surpreendendo, achando que o Kusevich tinha mercado para jogar em time que está disputando, que vai disputar a Libertadores América. Então, o Coritiba está passando a perna aí em muita gente. Ele jogou na base do Real, foi do Real que ele jogou? Jogou na base do Real Madrid. Jogou na base do Real, né. Realmente é um jogador que tem um histórico muito interessante. Então, para o Palmeiras, acaba sendo uma perda. Claro que o time está bem nesse setor lá, mas para o Coritiba, eu acredito que foi realmente um bom negócio. Vamos observar o Kusevich aí no Coritiba.